Boa noite, boa noite galera, desculpe a demora aí, Samba do Trabalhador, dia 1º de maio, vamos que vamos! Boa noite a todos, vamos começar os trabalhos. Daquele jeito, hein? Pau no gato! Ilaia, 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 Ilaia. Por favor, não me olhe assim, se não for, vou viver só para mim. Aliás, se isso acontecer, tanto faz, já me fiz por merecer, mas coitado não vai se entregar. Nosso caso não pode vazar, é tão bom te querer, sem saber como vai terminar. Quando a lucidez, Ilaia, 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 Ilaia. Vamos dançar, pessoal aí de casa, Ilaia, 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 Ilaia. Aliás, se isso acontecer Tanto far, já me fiz por merecer Mas cuidado não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom te querer, sem saber Como vai terminar Quando a luz se descalear Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Estarei por lá Lá, 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 lá Lá, 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 Mais uma canção que eu gosto muito, hein? Foi você que me induziu à sedução Eu não tive a intenção de pecar Quando aconteceu, foi falar de bom Pra quem me culpar Menina, o segredo Você jovem é o velho demais Em pensar bem com a tranquilidade Você me querer, vontade de fazer E eu te deixar na saudade Te amo tanto Me pega, me leva, seja como for Me põe no seu dedo, me faz seu iu iu Sem você comigo É o pior castigo É vida sem vida Minha menina Sou força que encanta Bovarde e medo Sou triste criança Sem o seu brinquedo A doça giganta Sem o seu suguedo E sem esperança Morro de medo Foi você, foi você, foi você Que me induziu à sedução Eu não tive a intenção de pecar Quando aconteceu Foi falar de bom Pra quem me culpar Menina, o segredo Você jovem é o velho demais Em pensar bem com a tranquilidade Você me querer, louca de fazer E eu te deixar na saudade Te amo tanto Me pega, me leva, seja como for Me põe no seu dedo Me faz seu iu iu Sem você comigo É o pior castigo É vida sem vida Minha menina Sou força que encanta Bovarde e medo Sou triste criança Sem o seu brinquedo A doça giganta Sem o seu suguedo E sem esperança Morro de medo Medo A doça giganta Sem o seu suguedo Isso é esperança Morro de medo 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 Lá 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 Sem você comigo É o pior castigo É vida sem vida Lá 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 Time Segue e Coruja Lanches. Aí sim, hein? Vamos embora. Essa canção todo mundo conhece, é só cantar, bate na palma da mão em casa, pode sambar, fica à vontade. Hoje vamos estravazar, né, Michel? E daqui a pouco eu vou estar acompanhando aqui, a gente vai ler alguns recadinhos da galera, mandar um abraço para o pessoal aí que está presente. Bora nós. Vamos um pouquinho, vamos um pouquinho? Logo, logo assim que puder vou telefonar, por enquanto está doendo. E quando a saudade quiser me deixar cantar, vão saber que andei sofrendo. E agora longe de mim, você possa enfim ter felicidade. Nem que faça o tempo ruim, nem que faça o tempo ruim, não se sinta assim, só pela metade. Ontem devorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passonal por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir, pra qualquer lugar, ia feito um perdimento. Nem pensar no que aconteceu, nada, nada é meu, nem o pensamento. Encontrei o anel que você esqueceu, verdade, tava em casa, verdade. Aí foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu, nem está gravado, só você e eu. Aí foi que o barco desabou, aí foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu, nem está gravado, só você e eu. Ontem demorei pra dormir, tava assim, sei lá, meio passonal por dentro. Se eu tivesse o dom de fugir, pra qualquer lugar, ia feito um pé de vento. Nem pensar no que aconteceu, nada, nada é meu, nem o pensamento. Não falar em nada que é meu, encontrei o anel que você esqueceu, lá pra samba, vamos cantar. Aí foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu, nem está gravado, só você e eu. Aí foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu, nem está gravado, só você e eu. Aí foi que o barco desabou, nessa que meu barco se perdeu, nem está gravado, só você e eu. Aí foi que o barraco desabou, dessa que meu barco se perdeu Deu desagravado só você e eu E só lembrando quem tá em casa, pode cantar junto com a gente, viu? Pode, pode interagir aí, manda seu recadinho Duvido você desvendar e seguir o caminho Das folhas que eu derramei até meu endereço E tive cuidado danado, rodando os espinhos Pra você pisar, sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai nos guiar E quem vai tentar me pedir E a gente nasceu pra se amar E pelo quarto canto dessa casa Vejo a felicidade chegar Já é Se tudo mudasse como antigamente Já é Poder retornar aos carinhos da gente Já é Se é plano de Deus, essa é a nossa união Já é Vem fazer a vontade do meu coração Duvido você desvendar e seguir o caminho Das folhas que eu derramei até meu endereço E tire o cuidado danado, rodando os espinhos Pra você pisar, sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai nos guiar E quem vai tentar me pedir E a gente nasceu pra se amar E pelo quarto canto dessa casa Tá brotando, hein Vejo a felicidade chegar Já é Se tudo mudasse como antigamente Já é Poder retornar aos carinhos da gente Já é Se é plano de Deus, essa é a nossa união Já é Vem fazer a vontade do meu coração Já é E se tudo mudasse como antigamente É saudade, hein Já é E poder retornar aos carinhos da gente Já é Se é plano de Deus, essa é a nossa união Já é Vem fazer a vontade do meu coração É saudade, hein Já é É saudade, hein É saudade, hein Dê, 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 dê Tá gostosinho, hein, Michel? Alô, Juninho! Alô, Juninho, alô, Juninho! Alô, Juninho! Estou te vendo, hein? Segura aí, segura aí, segura aí! Alô, Doga Sapa! Tamo junto, hein? Valeu pela... Muitos músicos! Tem presença, né, online? Levam essa música e gosto muito dessa música, Doga Samba! Cheio de artista aí, online! Essa é a pra carreiras antigas, do tempo do Michel! Do seu tempo, parceiro! Eu sou novinho, 18 anos! Falando sério, essa é a do tempo do Terra Brasil! É! Bonito! Rapaz, na sequência boa de lá, hein? Ótimo, demais, hein? Quem passou pelo Terra Brasil sabe! Onde tudo começou! É ou não é, Vandinho? Isso aí! É Brasil! É Brasil! Quem tava lá, lembra! Quem não tava! É gostosinho, hein? Quem sabe de casa também, canta! Essa aqui vem a rapaziada antiga, Douguinha! Tá assistindo, tá assistindo! Catarina, Renata, todo mundo assistindo! Galera do Terrão, gosta muito dessa música! Fala, Nerone! Se acabou, tinha que ser assim Bonito! Deu valor tarde demais pra mim Diz que agora que se arrependeu Sente a falta dos carinhos teu Teu perdão, ilusão, compaixão nem pensar Por querer magoou, abusou, eu deixei de chamar Seu perdão, ilusão, compaixão nem pensar Por querer magoou, abusou, eu deixei de chamar Foi tão difícil, mas eu te esqueci Não faz sentido a gente voltar Fiquei sem chão, balança e não caiu Quem me viu hoje me vê Não vai adiantar Você pra mim já é passado, deixa como está Agora Se a saudade apertou Liberdade virou solidão Foi você quem procurou É problema do teu coração Eu sei que tá doendo, mas hoje Passei por isso, não ligou pra mim Passei por isso, não ligou pra mim Quanto a saudade ri Se a saudade apertou Liberdade virou solidão Foi você quem procurou É problema do teu coração Eu sei que tá doendo, mas hoje Passei por isso, não ligou pra mim Passei por isso, não ligou pra mim Agora não adianta lamentar Se bagulou Quando a saudade ri Se acabou, tinha que ser assim Que lindo Deu pra vontade demais pra mim Pra mim Diz que agora que se arrependeu Sente a falta dos carinhos teus Teu perdão Ilusão Ilusão Com paixão nem pensar O querer magoou Abusou Deixei de te amar Teu perdão Ilusão Com paixão nem pensar O querer magoou Abusou Deixei de te amar Não faz sentido Não faz sentido Não faz sentido você Quem sabe de casa canta Não vai adiantar Você pra mim já é passado Deixa como está Agora Se a saudade apertou Minha verdade virou solidão Foi você quem procurou É problema do seu teu coração Eu sei que tá doendo Mas enfim Passei por isso, não ligou pra mim Agora não adianta lamentar Se a saudade apertou Minha verdade virou solidão Foi você quem procurou É problema do teu coração Eu sei que tá doendo Mas enfim Passei por isso, não ligou pra mim Agora não adianta lamentar Se magoou Foi você quem procurou Minha verdade virou solidão Foi você quem procurou É problema do teu coração Eu sei que tá doendo Mas enfim Passei por isso, não ligou pra mim Agora não adianta lamentar Se magoou Contra a saudade Quem gosta de samba? Gosta de samba, o nosso jeito não é É ruim da cabeça, é doente do pé É, já dizia o poeta, né? Ei, Juninho Gostosinho, hein? Alô, terreirão Saudade, hein? Saudade, hein? Ei, Juninho Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Já de pensar Já me causa dor Se o sonho Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar Facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar E não vou lugar Se não se exibir pro castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me vem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar Se você chegar E me encontrar Do samba Eu me peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Na cabeça Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Bonito, hein? Nos braços de outra pessoa Já de pensar Quem? Já me causa dor Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Se o sonho acabar Se a fila andar Não vou aceitar Facilmente Aí sim Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar E não vou lugar Se não se exibir pro castigo Pois corro o perigo Dos nossos amigos Me vem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba Eu lhe peço o favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Nosso amor Se você chegar Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Nosso amor Não eu não estou Quem gostou de casa E os trabalhadores E por fatalidade Desse pequeno bichinho Pequeno bichinho aí Verdade Não pode trabalhar Não está trabalhando Então não está levando Seu alimento para sua casa Temos um recado Uma boa noite Uma boa noite especial Uma boa noite especial Para todos que estão Acompanhando a live E para os parceiros Nossos do Vale Ver TV Queria aqui também Nesse primeiro de maio Parabenizar cada trabalhador E trabalhadora Por esse dia Tão atípico E tão difícil Que estamos passando Primeiro de maio Dos mais difíceis Um ano de pandemia já O sindicato Tem feito vários acordos Estamos trabalhando duro E nos mantendo atuantes Em defesa Da vida das pessoas Em defesa Do emprego Em defesa Do salário Dos trabalhadores O sindicato também Vai estar fazendo Um drive-thru solidário Uma ação solidária Na segunda-feira Das 10 horas da manhã Até as 18 da tarde Vamos estar em frente Ao sindicato Arrecadando alimentos Pedimos para o trabalhador E o trabalhador Que puder fazer essa doação Que passe Deixe seu alimento Não precisa nem descer do carro Participem dessa corrente Afinal Somos todos trabalhadores E precisamos Nesse momento Darmos as mãos E ajudar quem precisa Bora lá, Estão Deixe de lado Esse vaso atual Entre a cabeça E feite o mal E as ira assim Será vital Para o seu coração É que em cada Experiência Se aprende uma lição Eu já sofri Por amar assim Me dediquei Mas foi tudo em vão Pra quem se lamentar Em sua vida Em sua vida Pode contar O ditado Maravilhoso Maravilhoso Não estou dando O meu conselho O meu conselho Meu amor Eu não aguento mais Me deixe mais Me deixe paz Nós não é demais Vou buscar a minha paz Liberdade pra dizer Faço tudo pra esquecer O grande amor Chega Chega Sentimento para nós Sentimento para nós Não é demais Vou buscar a minha paz Liberdade pra viver Faço tudo pra mim Faço tudo pra esquecer De amor Eu quero voar bem mais alto Que o condor Eu quero voar bem mais alto Que o condor Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz Da liberdade Um sorriso negro Um abraço negro Traz felicidade Negro sem emprego Fica sem sossego Negro é a raiz Da liberdade É íntimo Negro é uma coisa de respeito Negro é a raiz Negro é a solidão Negro é a solidão Negro é a solidão Negro é a solidão É que eu te ajá-me riscar Negro é a voz da verdade Negro é a voz da verdade Negro também é amor Negro também é amor Negro também é saudade Sorriso negro E um abraço negro E um abraço negro Mais felicidade Nego sem trigo Fica sem sossego Nego é a raiz Nego é a raiz da liberdade Nego é a raiz da liberdade Nego é a raiz da liberdade Quero ver minha percussão Essa é a percussão, nota samba Alô Renanzinho, galera Ela tá em casa te assistindo Será que tá vendo, Michel? Depois eu vou dar uma falada aqui A Andresa Castro Tá assistindo, hein? Alô Andresa Tamo junto, hein? Faltou você aqui Bora nós Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par Faz tempo que o tempo não passa É só você estar aqui Até parece que ia anoitecer O que era noite Amanheceu Cadê aquele nosso amor Naquela noite de verão E agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É, até parece que o amor não deu Que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apochê Do meu apochê E todo o céu vai desabar Desabou, me iludiu É, até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apochê E todo o céu vai desabar Desabou Faz tempo que a gente não é Aquele mesmo par É, Michel? Faz tempo que o tempo não passa É só você estar Onde? Tá aqui Até parece que ia anoitecer Aquela noite Aquela noite já anoitecer Tá aí já, hein? Tem gente aí já, hein? Cadê aquele nosso amor Naquela noite de pedrão Agora a chuva é temporal E todo o céu vai desabar É, até parece que o amor não deu Até parece que não soube amar Você reclama do meu apochê E todo o céu vai desabar Ah, 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 ah E todo o céu vai desabar Desabou Nossos visitantes estão voltando Eu acho que está voltando aos poucos Com certeza Acho que os pagodes estão voltando aos poucos Se Deus quiser Vamos botar na bala de novo E esse corona aí Vai embora Esse corona foi passear com o CAE de caminhão Lembrando nisso CAE, aquele abraço Que vá para bem longe Aquele abraço Queria mandar um abraço para minha mãe Que está assistindo lá também Minha mãe e meu filho Estão assistindo lá também Alô, Rainan Tamo junto Que saudade de você Estou a te esperar Adorar em vista Do meu peito Nas ruas teu olhar Chego a te procurar A dor ainda está No meu peito Ah, na marca de batom Do casaco de visor Aquele peso marginal Ah, com os amigos vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Eu vou até lá Eu vou, eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Ai, me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor Uma caixinha Eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Eu vou, eu vou até lá Só chamar que eu vou Pra te amar Eu me desenhei Como é que está Pra não sofrer em vão Pra te amar Sonho de luz Sem solidão Foi minha maior missão Tem gente até emocionada, hein E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti Por alguém assim Dá vontade de dançar Amor eu senti Amor eu senti Senti Com vida cinto Mas a minha lágrima O vento seca A minha voz do peito Se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Vai trazer Mas a minha lágrima O vento seca O vento seca A minha voz do peito Se liberta Produção Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Só pra mim Michel gosta dessa, hein, Michel? Você gosta dessa? Não sei qual que eu gosto Eu gosto de tantas Eu gosto de tantas Você no pagode Tô gostando Tá meio frio aqui Será que tá frio na casa de vocês também? Gostosinho, hein Vamos esquentar com esse samba Com esse pagode Pior, né? Pior, né? Aqui tá calor já Olha aqui, ó Tá nada Eu vou aqui, ó Pagodinho gostosinho Você veio de repente E reacendeu Uma chama que em mim Havia se apagado Logo deu uma vontade De me oferecer E menina Que sou seu teu namorado? Respondeu-me com sorriso Dizendo que sim Parece brincadeira Hoje estou gamado Lembra que a gente fez Uma jura de amor Quando um vingar O outro faz as frases Pode cantar aí, gente Eu tô gostando dela Sem ela não posso ficar Ela é a dona do meu coração Sem ela não posso ficar E hoje faz parte da minha canção Sem ela não posso ficar De novo, de novo Pessoal de casa Canta com a gente, vai Eu tô gostando dela Eu tô gostando dela Sem ela não posso ficar Ela é a dona do meu coração Sem ela não posso ficar E hoje faz parte da minha canção Sem ela não posso ficar Você veio de repente Você veio de repente Reacendendo Uma chama que em mim Havia se apagado Logo deu uma vontade De me oferecer Ei menina Deixa eu ser teu namorado Escondeu-me com sorriso Dizendo que sim Parece brincadeira Hoje estou galado Viva que a gente fez Uma jura de amor Quando um vingar O outro faz as frases Eu tô gostando dela Sem ela não posso ficar Ela é a dona do meu coração Sem ela não posso ficar E hoje faz parte da minha canção Sem ela não posso ficar Eu tô gostando Eu tô gostando dela Sem ela não posso ficar Ela é a dona do meu coração Sem ela não posso ficar E hoje faz parte da minha canção Sem ela não posso ficar Eu não lembro tanto Eu não lembro tanto porque eu sou mais novo Entendeu? Mas você que é mais velho Vandinho que é mais velho Você tá metendo esse louco agora? Nascido em 2000 Parabéns pra você Nascido em 2000 Vamos juntos, vamos juntos Melions! Perdi meu mundo Um só segundo E tudo desabar Como castelo de areia Que é derrubado pelo mar Mas a vida segue em frente Veio assim tão de repente Um vazio na nossa alma Um vazio em minha alma Perdi ao mundo Um só segundo Desgobro E fiquei perdido sem teu amor Chegou o fim Não foi um amor verdadeiro Melhor assim Por sorte não fui prisioneiro Dessa paixão O coração Ligou Na vida atrás O novo amor Chegou o fim Não foi um amor verdadeiro Melhor assim Por sorte não fui prisioneiro Dessa paixão Por coração Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá Lá-Lá-Lá-Lá Lá-Lá-Lá-Lá A vida atrás O novo amor Lá-Lá-Lá-Lá-Lá Lá-Lá-Lá-Lá 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 Continua, continua, continua Essa patucada gostosa aí Essa é pra galera que tá em casa Da Zona Leste de São Paulo Nossa Senhora Aí sim Não sei nem se é Zona Leste Mas eu sei que o pessoal fala que é do lado de Guarulhos Alô Itaquera Pessoal que mora em Guarulhos Rapaz Essa aqui eu beijei muito na boca, hein, mano Sério? Beijei Mentira Beijei Rapaz mesmo Beijei muito Essa é pro pessoal de Arujá Quero você Mas senti da mãe emoção Sou amor poderado ao fim Da tristeza do meu coração Ai, vem pra te dar E a porta está aberta, meu bem Mas é paixão Já vamos esquecer De você Eu sei Te desejo, te quero, te amo Te assumo o que é pra valer Pela paz em meu interior Tem amor pra me oferecer Eu sei Eu sei Te desejo, te quero, te amo E assumo o que é pra valer Pela paz em meu interior Tem amor pra me oferecer Baixinho, baixinho, baixinho Valeu, valeu, valeu A produção me passou aqui no ponto Que selecionou já o vídeo Do nosso presidente do Sindicato Mertalúrgico Andrezão Vamos soltar o vídeo dele, então? Pode soltar Boa noite para o grupo Nota Samba Uma boa noite especial também pra todos que estão acompanhando a live E para os parceiros nossos do Vale Ver TV Queria aqui também Nesse primeiro de maio Parabenizar cada trabalhador e trabalhadora Por esse dia Tão atípico e tão difícil que estamos passando Primeiro de maio Dos mais difíceis Um ano de pandemia já O sindicato tem feito vários acordos Estamos trabalhando duro E nos mantendo atuantes Em defesa Da vida das pessoas Em defesa Do emprego Em defesa do salário dos trabalhadores O sindicato também vai estar fazendo Um drive-thru solidário Uma ação solidária Na segunda-feira Das 10 horas da manhã Até as 18 da tarde Vamos estar em frente ao sindicato Arrecadando alimentos Pedimos pro trabalhador e trabalhador Que puder fazer essa doação Que passe Deixe seu alimento Não precisa nem descer do carro Participem dessa corrente Afinal Somos todos trabalhadores E precisamos nesse momento Darmos as mãos E ajudar quem precisa Galera Acabaram de ouvir aí Andrezão Nosso amigo Ele é presidente Do sindicato Os metalúrgios de Pindamangava Está com uma campanha Solidária Arrecadando alimentos Para os trabalhadores Que Perderam o emprego Foram afetados Por esse bichinho aí Não vou nem falar o nome Porque Quando você fala De alguma zica Você atrai a zica Então deixa a zica Longe daqui Bem longe da gente Isso é verdade Muito verdade E Vamos de samba Cadê a A percussão Do nata samba Para a gente receber O nosso Primeiro convidado Primeiro convidado Isso Gente Diretamente Diretamente da zona oeste De Pindamangava Para quem não conhece Só lembrando A gente está na cidade De Pindamangava É o grupo Nota Samba Aquela cidade É a verdade que o Raul Gil fala Para as crianças Verdade E só fala De Pindamangava Verdade Para dar uma travadinha Na língua É Para destravar a língua Vindamangava Quero ver Pessoal de casa Tenta Tenta aí falar Tenta falar Vindamangava É a cidade Bonita Cidade maravilhosa Quem não conhece Vai conhecer Mas vamos receber ele Vamos receber ele Nosso parceiro Diretamente da zona oeste De Pindamangava Hoje ele veio de longe Hoje ele veio de longe Ele estava no outro samba Ele veio de longe No outro samba Como é o nome dele? Gerson Leão Mais conhecido como Zezinho Cavaco E aí meu parceiro Tá em todas Zezinho Cavaco Olha tem um pessoal Gritando aqui lindo Boa noite Boa noite Boa noite Para todo mundo Que está em casa O pessoal que está aqui Pessoal gritando lindo A todos os trabalhadores Principalmente a gente Nós que correm Do dia a dia E faz disso Uma profissão Obrigado pelo convite Michel Obrigado Renan Tamo junto A verdade é o Michel Foi o Zé que começou tudo Eu fiquei quieto aqui Porque eu estou acompanhando você Eu fiquei quieto aqui Porque eu estou te vendo Estou acompanhando você Você está lindo Na imagem aqui Obrigado Caraca mano Agradecer o pessoal Da Vale VTV Pela qualidade No visual Parece até que o Filorino Está até melhor Aí sim Você que está em casa Pode jogar a mãozinha Para cima Levantar Fazer barulho Fazer bastante festa Vou cantar um som Para a favela Vem comigo Renan No jogo Vem comigo Renan Vem comigo Renan Vem comigo Renan Mas eu me salvo no pagodear Pode chegar Balança pra lá Balança pra cá Balança Vem Eu estou andando na minha Eu estou andando na minha quebrada Estou muito louco pra ouvir uma batucada Estou precisando fazer um apelo Pra esse envolvendo me olhar direito E com respeito E o meu revólver é o láéa láiá Láéa láiá E o meu revólver é o láéa láiá Láéa láiá Vamos cantar Vida louca, ê, vida louca Vida louca, ê, vida louca Louca pra desistir, louca pra machucar Mas eu me salvo num pagodinha, pode cantar Vida louca, ê, vida louca Vida louca, ê, vida louca Louca pra desistir, louca pra machucar Mas eu me salvo num pagodinha Eu tô andando na minha quebrada Tô muito louco pra ouvir uma batucada Tô precisando fazer um apelo Pra esse governo me olhar direito e com respeito E meu revolver é o laia-laia, laia-laia E meu revolver é o laia-laia, laia-laia Vamos cantar, vida louca Vida louca, ê, vida louca Vida louca, ê, vida louca Louca pra desistir, louca pra machucar Mas eu me salvo num pagodinha, pode cantar Vida louca, ê, vida louca Vida louca, ê, vida louca Louca pra desistir, louca pra machucar Mas eu me salvo num pagodinha, ê, vida louca Aí sim, ê, porra, que energia, ê, vida louca, ê, gente Essa música aí retrata a vida que a gente tá vivendo hoje Com certeza, ê, com certeza Vida louca Fala em cima do trabalhador aí também, né É, então Não tem músicos A única forma, a única estratégia que a gente consegue achar É essa daqui, a gente fazendo live e tudo mais Isso aí é live O pessoal reclama aí da gente tá correndo aí pra trabalhar Fazendo festa aqui, fazendo festa ali Mas a gente não tem outra saída, cara Isso é verdade A gente não tem outra saída É isso aí que tá sustentando a criançada lá em casa, né E lembrando que tá todo mundo junto Não adianta É grupo pequeno, é grupo grande É grupo... Não só grupo, como... É... Cara Se eu for falar todo mundo aqui Todos Todos É uma pandemia É uma pandemia mundial É complicado Então é muito complicado Muito complicado demais E, gente Tem um pix aí na tela Esse pix tá aí por quê? Eu vou dizer por quê É doação para os músicos Que, né Estão sendo afetados Principalmente o pessoal que tá tocando também com a gente, né Pra ajudar a realização Não só dessa live Como de vários outros trabalhos Pra quem tá assistindo Quem tá curtindo Quem não tá curtindo Desculpe os erros Porque fazem muito tempo que a gente não toca Faz tempo, hein Mas a gente tá aqui Levando o samba pra vocês Fazendo o que a gente pode A única coisa que a gente pode É tá aqui Tocando Na frente de uma câmera Eu queria tá tocando Para várias pessoas assistindo Muitas... Ô, saudade, hein Precisando Calou o mano Tá precisando Tão precisando A todos os trabalhadores A todos os trabalhadores Essa vai pra vocês De coração, tá Foi Tchau Tchau Dessa vida eu não desisto Eu sei É que o amor tá aqui dentro Eu vou extravasar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu ir a luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu ir a luta, não posso parar Se liga aí, ó A vida não tá fácil, não A alegria A alegria virou lição A lição aprendi daqui Dentro desse meu coração Eu aceito resposta até desaforo Mas eu dá-me força pra continuar Eu me enrosco, eu me ferro Mas não faço drama Deixa eu ir a luta, não posso parar Deixa eu ir a luta 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 E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu ir a luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Sem pedir licença pra continuar E sozinho essa luta vira covardia Deixa eu ir a luta, não posso parar A vida não dá fácil, não A alegria virou lição A lição aprendida Che, 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 che... Dentro desse meu coração Eu aceito resposta até desaforo Mas Deus dá-me força pra continuar Eu me enrosco, eu me ferro Mas não faço drama Deixa eu ir a luta, não posso parar E deixa eu ir a luta 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 Não posso parar, não posso parar, não posso parar O Stravazar Faz aquele samba rock lá Vamos fazer um balanço, vamos fazer um balanço Isso, vamos fazer aquele balancinho Deu rapaziada, obrigado Obrigado Michel Mano, você tá ligado né, sem você Eu queria agradecer de coração a oportunidade Não tinha como a gente fazer uma live e não chamar você Com certeza Eu ia ficar muito, desculpa a expressão da palavra Eu ia ficar muito puto com isso Deixa eu te atrapalhar Por mais que você seja chato Seja briguento Seja, eu vou te defender Eu peguei isso com o pessoal dos quatro amigos Falar nisso, mandar um abraço pro meu amigo Thiago Ventura Por mais que você seja chato Seja Isso tudo Vai Mais um pouco Mais um pouco Tá bom né Mas ele é nosso Mas ele é nosso Grupo Nota Samba aqui Rapaziada que me deu a oportunidade Certo Desde o começo Há muitos anos atrás aí Dificuldade da vida Não fala Não fala quanto tempo Dificuldade que a gente tem na vida aí De espaço, de reconhecimento Certo E vim num momento bem difícil na minha vida Onde Renan, onde Michel chegou e falou Vamos tocar irmão Então gratidão imensa Gratidão imensa ao grupo Nota Samba Michel, Renan Principalmente a rapaziada aí Que durante a caminhada aí a gente foi se encontrando Sem palavras Robson, Rodolfo, Dibem, Vander Agradecer a Deus Primeiramente saúde Deixar a gente Poder trabalhar Andar, caminhar Viver, acordar Vivenciar esse dia aqui Verdade Muito feliz Muito obrigado ao grupo Nota Samba Eu vou me despedindo assim Tá Bora que bora Vamos balançar Vamos balançar Vamos balançar Vamos balançar Galera de casa também Um beijo aqui beleza quando essa menina passa Engano gostoso, parece que é samba Eu gosto de menina com jeitinho de danado Desfila, rebola, agita na massa Um beijo aqui beleza quando essa menina passa Engano gostoso, parece que é samba Eu gosto de menina com jeitinho de danado Agita na massa Vem ver, demorou eu já vou a morena Mandou me chamar, eu já vou E ninguém acreditou que por mim a morena Renatinho Vem ver, demorou eu já vou a morena Mandou me chamar, eu já vou E ninguém acreditou que por mim a morena se apaixonou Eu tô na boa Sorrindo a toa Eu tô na boa Sorrindo a toa Laia, laia Balançar Vamos pro salão, vamos balançar E assim, assim, assim ó Mas veja que beleza quando essa menina passa Engano gostoso, parece que é samba Eu gosto de menina com jeitinho de danado Agora agita na massa Veja que beleza quando essa menina passa Engano gostoso, parece que é samba Eu gosto de menina com jeitinho de tarado Esfila, rebola, agita na massa Vem ver, demorou eu já vou a morena Mandou me chamar, eu já vou E ninguém acreditou que por mim a morena se apaixonou Demorou eu já vou a morena Mandou me chamar, eu já vou E ninguém acreditou que por mim a morena se apaixonou Eu tô na boa Com a dinamoradora Sorrindo a toa Eu tô na boa Sorrindo a toa Eu tô na boa Sorrindo, sorrindo, sorrindo Eu tô na boa Com a dinamoradora Sorrindo a toa Vamos junto no Laia Laia, laia Laia, laia Balança pra lá e pra cá Vem, 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 vem Laia, laia Laia, laia Laia, laia, laia Obrigado família Anotação Obrigado todo mundo Obrigado Michel Obrigado Renan Obrigado Renan Rapaziada Tamo junto, tamo junto Beijão no coração Alô mãe, alô Alô filhos, alô todo mundo que tá em casa aí Tinha que mandar um abraço, né Mas não dá ruim, né Alô Anderson Obrigadão de coração Obrigado Deus Obrigado todo mundo Pessoal do Happy Kids aí, ó Agradece, hein Tamo junto Vai, 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 vai Eu tô na boa Sorrindo a toa Eu tô na boa Sorrindo a toa Eu tô na boa Sorrindo a toa Sorrindo a toa Eu tô na boa Sorrindo a toa Laia, laia Laia, laia Tchau Valeu, 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 valeu Valeu, Zezinho Muito obrigado Esse foi Zezinho do Cavaco Zezinho do Cavaco Zezinho do Cavaco Que cantou maravilhosamente Mas não tocou Cavaco Né Nosso parceiro De muitos e muitos tempos Aí tem outro show, né Vamos que vamos E a gente O pagode não pode parar Pessoal de casa Só lembrando então Tem um QR Code Que está aí na live E um PIX O QR Code É pra quê? Pra doação de alimentos Vai direcionar O pessoal do sindicato Desmertalúrgico Pra estar arrecadando Os alimentos E o PIX É diretamente Pra gente Pros grupos e tal Pra estar dando Aquela força Pra quem não Está trabalhando Né Nessa pandemia A gente foi Um dos primeiros Não, um dos primeiros A parar Né Isso Nossa Tem até a data Fala a data aí 14 de março de 2020 Então A gente parou de tocar E até agora É só nas lives Se não tiver live Não tem pagode Entendeu? Então Essa é a corrente Pra gente estar Mobilizando Mais uma vez Estou dizendo Desculpe os erros Faz tempo que a gente Não toca Mas vamos de samba Ficar falando aqui Pra quê? Só queria mandar um abraço Pro nosso amigo Cássio E a Solange Lá da TimeSeg Tá ajudando a gente Com a nossa live também Você conhece a TimeSeg? Você Já ouviu falar Da TimeSeg? Onde tem Toda Toda estrutura Renan Toda estrutura De alarmes Toda estrutura De câmeras Residenciais E localização De veículos Sabia? Sabia Sabia, né? Claro Você é de Pinda Quem não é de Pinda Vai conhecer logo logo Já vou falar o telefone Pra vocês Já, já Um minuto Ah, tá aqui o telefone 3642-7700 E o WhatsApp é 99759-8745 Repetindo 3642-7700 E o WhatsApp É 99759-8745 Lá tem Tudo de segurança Tem tudo Sistema de alarm Monitoramento 24 horas Automação de portão Câmeras de segurança Isso eu vi A câmera pega tudo Renan A cidade inteira Chique, hein? Pois eu vou mandar uns abraços aqui, hein, Michel Ah, você vai mandar abraços? Bastante gente aqui Mandando aqui Galera mandando O negócio tá louco Você também Quê? Você também Mandando abraço pra mim? Contatinho aí, hein? Opa, isso Contatinho Ei, Michel Essa pegada Ei, Michel Nessa música Você fazia muita graça Lembra disso? Nunca Não é, Michel Manda aí, então Te vejo Me olhando Com jeitinho diferente De quem quer ficar A me provocar Falando Segredo Pra amiga Ao teu lado Que é pra eu notar Quem der ou pudesse Ficar com você Desde o show acabar Me manda um recado Que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Quem der ou pudesse Ficar com você Desde o show acabar Me manda um recado Que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Então vem Se eu ganho um beijo Eu vou até o céu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho um beijo Eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Te vejo Te vejo Doiviano Com jeitinho diferente De quem quer ficar A me provocar Falando Secredo Pra amiga Ao teu lado Que é pra eu notar Ah, quem der ou pudesse Ficar com você Desde o show acabar Me manda um recado Que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Quem der ou pudesse Ficar Desde o show acabar Me manda um recado Que eu quero o seu beijo Não dá mais pra aguentar Então vem Se eu ganho um beijo Eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem Se eu ganho um beijo Eu vou até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Se eu ganho um beijo Eu vou até o céu Eu vou até o céu Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho um beijo e se eu te levo Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais, então vem Se eu ganho um beijo e se eu morro até o céu Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Mais uma gostosa, hein? Vamos bateria! Ela só vai, ela só vai, ela só vai, sou de camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai, sou de camarote Só vai, só vai, só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, sou de camarote E é que esporte Ela só vai, ela só vai, ela só vai Rainha da balada, adora batucada É sempre ter chegado aí qualquer pagode Vem acima da média, o tremendo filé Tá sempre perfumado, de roupa importada Vagabundo, azarando e ela nem aí Se liga aí segurando, traz a pulseirinha que ela quer subir Rainha da balada, adora batucada É sempre ter chegado aí qualquer pagode Vem acima da média, o tremendo filé Só chega, só vai, pode Tá sempre perfumado, de roupa importada Ela só vai, 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 sou de camarote Só vai, só vai se for Ela só vai, ela só vai, ela só vai, sou de camarote Só vai, só vai, só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, sou de camarote Ela rouba a cena, ela é turbinada Ela é caliente, toda marombada Ela é atraente, desenhada Ela é gata de lixo, só cujarapia Ela rouba a cena, turbinada, sabiente Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai, sou de camarote Só vai, só vai, só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai, sou de camarote Só vai, só vai, se for do que, Michel? Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai, sou de camarote Ela só vai, ela só vai, ela só vai, ela só vai Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Ela só vai, ela só vai, ela só vai, sou de barra forte Ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai quebrada Tem uma versão, tem um negócio Ela só vai, ela só vai, ela só vai Amarok, velho Pessoal de Arujá, esse ó Ela só vai, ela só vai, ela só vai Fô, de Amarok Amarok, essa aí Ela só vai, ela só vai, ela só vai Ah, batera Ela só vai, ela só vai, ela só vai Peraí, peraí, continua, continua Pessoal da Zona Oeste, é como? Ela só vai, ela só vai, ela só vai Se for de barra forte Barra forte, ela só vai, ela só vai Há momentos que não vou andar de barra forte com você Não, pra mim já deu Não serve pra casa Dispensa, hein Tem que andar de barra forte e andar de Amarok Acho que é, ué Jamais Ah, peraí, não conheço uma Mentira Ela só vai, ela só vai, ela só vai Fô, descorte Ah, tá Ela só vai, ela só vai, ela só vai Se for de escorte Verdade, velho Não, eu tive escorte Eu tive escorte Sabe se for escorte Eu tive escorte Não, vamos aumentar um pouquinho o nível do escorte Boa Vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai se for de xport xport ela só vai ela só vai, ela só vai se for de xport já foi no x-cort ela só vai, ela só vai, ela só vai o de Amarok mais caro ela só vai, ela só vai Amarloque? Amarok ela só vai, ela só vai não, vou fazer propaganda pro pessoal não patrocina a gente aí ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai Só vai, só vai, só vai, só vai Ela só vai, ela só vai, ela só vai Ela só vai, se fode Já chegou o outro convidado também aí Ah, Negubi Negubi tá aí Vamos dar um abraço pro Jorge Bi Jorge Bi, aquele abraço Vamos dar um abraço pro Caezinho Tiago Pra Priscila, Tiago, Luciana Todo mundo Deve estar assistindo a gente Olha, Julião Cabecinha Daqui a pouco ele tá aí, beçudo Boa na nossa Eu não quero nem saber Deixa o povo convocar O importante é ter você Pois ao meu ar é teu lugar E daí o que vão dizer Temos que aproveitar Esse lance eu e você Sempre vai dar no que falar Só porque eu sou da noite Chego em casa com o sol Sou presença no pagode Toma o meu futebol Vai, Corinthians Quem me vê, me vê sorrindo E vai ser sempre assim Olha, eu já tô preparado O que pode acontecer Quando a inveja é pesado Trabalho bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração E a medida esperada De que no calado Aceita a paixão Olha, eu já tô preparado O que pode acontecer Quando a inveja é pesado Trabalho bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração E a medida esperada Pedindo o calado Aceita a paixão Eu não quero nem saber Deixe o povo convocar Que o importante é ter você Pois ao meu ar é teu lugar E daí o que vão dizer Temos que aproveitar Esse lance eu e você Sempre vai dar no que falar Só porque eu vou pra noite Chego em casa com o som Sou presença no pagode Não bagulho meu futebol Quem me vê, me vê sorrindo E vai ser sempre assim E... Olha, eu já tô preparado O que pode acontecer? Quando a inveja é pesado Trabalho bem feito Não pague pra ver Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração Que há desesperado Pedindo o calado Aceita a paixão Olha, eu já tô preparado O que pode acontecer? Quando a inveja é pesado Trabalho bem feito Não pague pra ver Mas o meu corpo é fechado Menos o meu coração Que há desesperado Pedindo o calado Aceita a paixão Que há desesperado 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 Quer saber, tudo tem um porquê Tô legal, tô legal Quero mais é viver Antes só o que sei Sei que vou encontrar diretriz O meu coração Enquanto não, quando eu vou curtir na vida Enquanto não, quando eu vou tirando onda Enquanto não, quando eu vou beijando em boca Enquanto não, quando eu vou padalando Enquanto não, quando eu vou foco de ano Enquanto não, quando eu sou da boemia Da lua Enquanto não, quando eu vou curtir na vida Enquanto não, quando eu vou tirando onda Enquanto não, quando eu vou beijando em boca Enquanto não, quando eu vou padalando Enquanto não, quando eu vou padalando Enquanto não, quando eu vou bocateando Enquanto não, quando eu vou pra boemia Da lua Da lua Só quem tá solteiro é em casa, hein? Pensa bem, tudo tem um porquê Tô legal Tô legal, quero mais é viver Só quem tá solteiro é em casa, pode cantar Antes só do que ser infeliz Sei que vou encontrar diretriz O meu coração, palma na mão Enquanto não, enquanto eu vou te tirar a vida Enquanto não, enquanto eu vou tirando onda Enquanto não, enquanto eu vou beijando em boca Enquanto não, enquanto eu vou botar lá 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 E lê da lua E lê da lua Não vou querer, não vou querer Não vou querer Não vou querer Pagode não para não Bote da palma E a rapaziada de casa Vai cantar Nossa história foi assim Olhar um beijo mais Somos bem mais que somos E agora quer voltar Vou ter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura Do carro, na rua, na areia do mar Queria tanto que você uma aventura toda madrugada Sem hora marcada Sem me te esclamar Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita Assumir de vez a vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita Aceita Assumir de vez a vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem porque fugir dessa atração Nossa história foi assim Olhar um beijo mais Somos bem mais que somos E agora quer voltar Contra esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura Do carro, na rua, na areia do mar Queria tanto que você uma aventura toda madrugada Sem hora marcada Sem me te chamar Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita Assumir de vez a vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina E é o tempero da paixão Aceita Assumir de vez a vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem porque fugir dessa atração Nossa história foi assim Olhar o beijo Quem tá em casa? Bate palmas! Em casa, bate palmas! Gente, mais uma vez falando desse lugar maravilhoso que a gente está aqui hoje O Happy Kids Ah, tá, vamos sortear No próximo bloco a gente vai sortear dois ingressos para o Dia das Mães Aqui no Parque Aquático Happy Kids é um parque aquático aqui de Pindamangaba Quer dizer, eu não vou falar Não vou falar Tem um vídeo Eu vou passar o vídeo Vocês Confiram aí Se eu falar Vou ser muito suspeito Porque eu sou fã demais desse lugar O vídeo tá aí certo produção? Solta o vídeo então O verão chegou E com ele O Happy Kids vem com tudo Quer saber por que gostamos tanto do Happy Kids? Porque aqui tem diversão todo dia Fácil acesso localizado às margens da Via Dutra Em Pindamangaba Entre Aparecida e Campos do Jordão E pertinho de Batuba O Happy Kids é o melhor parque aquático da região São quatro tuboáguas grandes Seis piscinas Rio lento É água pra todo lado É muita água E a diversão não para por aí Venha se divertir com toda a sua família Para as crianças Espaço Kids com cama elástica E piscina de bolinha E para os adultos Temos uma refrescante área de chope e lanchonete O lugar perfeito para todas as idades E o mais importante Com segurança Equipe de bombeiros Estacionamento e guarda volumes Aqui é muito seguro Para você e sua família Curtir muito Venha se refrescar No mais novo parque aquático da região Happy Kids Aberto de terça a domingo Das nove às dezenove horas Happy Kids Venha ser happy Como eu falei Tá aí Vocês viram que maravilhoso é esse lugar? Parque aquático Happy Kids O telefone tá aí Tudo certinho Eu tô ouvindo um áudio aí Um delay aí Gente Agora Né Fala aí Ana Manda o recado Manda o recado Não esqueci de dar um abraço aqui Meu Deus Quanto tempo Quanto tempo Não te vejo Que saudade Que saudade Alô Vidiane Vidiane tá assistindo a gente aí Diretamente de Mogi Mogi? Mogi não Minas Varginha É Varginha É Ela pegou o busão pra Pegou o busão pra Mogi Desceu ali e voltou Mentira Desceu em Varginha? Diretamente de Varginha Tá no lugar errado Vidiane Grande beijo Grande abraço Nossa Se ela acompanhar os pagodes Sempre Tem mais abraços aí Manda os abraços aí Renan Tem a Andresa Castro Também Tá assistindo a gente Andresa Castro Andresa Faltou ela aqui Andresa Castro Andresa Faltou ela aqui Não Ela fez parte Ela fez parte Da live Na TV Na Vale Ver TV Tem um cara que tá enchendo o saco aqui Nossa Conhece ele? Não sei Juninho 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 Manda um beijo pro Juninho 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 Tocou também Se eu contar a história aqui Juninho Aí tão lascado Vários tempos Pra quem? Nosso violinista aqui Pediu pra me mandar um abraço Para o Juninho E Geno Tem a Renata Paiva também Tá tudo aí Vai falando os homens aí Rapaz A minha não é aquela 5G Faltou o 5G? Ana Lúcia de Vão também Tá no Sempre vai Aquela que chega lá No barracão Lá cedo Tá marcado Pagode 7 horas Ela tá 6 e meia? É então Essa aí É a gente A gente Tá assistindo a gente lá também Diz aí Matheus Faz tempo no VGM Casou agora Tá sumido Rapaziada Tudo casou Oi Então Seria interessante Seria interessante mandar um abraço também Sabe pra quem? Pra quem? Falou no ponto aqui meu produtor Mandar um abraço pras mães De todos os músicos que estão presentes aqui Verdade Semana que vem é dia das mães Né? Boa Michel Vou falar de uma por uma Sua mãe Renan Manda um abraço pra sua mãe Com certeza Mãe Tá assistindo a gente Mamãe Meu filho também tá assistindo Mãe Aquele abraço Dia das mães Tô mãe Aquela picanha que você vai pagar pra nós Oi Eu vou pagar Eu vou pagar Cobrando a mãe na cara dura Lógico No meio da live Dia das mães Ela tem que pagar Mentira Mentira que a família é grande Vai fazer um Negócio pra ela Você não vai não Viu Michel Você come demais Tô louco Não vai me convidar Não vai me convidar Tô precisando Comer alguma coisinha Uma picanha Um Sei lá Um contra filé Vai comer picanha mesmo Vai sim Robson Nossa Mandar um abraço Pra dona Marina Também A mãe do Robson Monteiro Mandar um abraço Pra dona Tu Também Tuta Eu falei Tuta Não falei Tuca Falei Tuca Você ouviu errado Não ouviu errado A dona Tuca A mãe A mãe do Rodolfo Nosso pandeirista Regiane Minha irmã Você tem um microfone aí Abraço pra minha irmã Regiane Que é minha mãe Com certeza Com certeza Pra todas as mamães Faltou E ela Onde é que ela estiver Dona Mariana Ela tá olhando por nós Por isso que eu pedi pra você falar Que assim seja E que continue Por favor Com certeza Embaçadíssimo Mas tá bom Estamos vivos Com saúde Fé E samba E um beijo No coração de todas as mães Que estão assistindo aí A nossa live Tem um rapaz Que Zé Manda um Zé Salve pro Zé Lanche de petisco Vai mandar pra nós aí Duvido Vai mandar pra nós aí Então antes de chamar esse cara Esse rapaz aí Que Que ficou nervoso Agora Vou falar deles Coruja Lanches Oba Coruja Lanches Vai chegar lanche Petisco Vai chegar um pouco de cada Vai chegar um Tiquinho de cada Eles estão Eles estão ajudando a gente Aqui também Na live e tal Coruja Lanches Nosso parceiro Eu sempre quando Renan Sempre quando eu sair de algum Da casa de minha mãe Ou da missa Eu tô indo embora pra casa Você para lá Ou da casa do meu pai Eu paro ali Me chama Passo ali na avenida Aí o Coruja Tá ali Cara de pau Vamos dar um abraço Pro Leandrinho E pro Bruno Do Coruja Lanches Gente Quem quiser pedir um lanche agora Vou falar o número deles Olha só Anota aí Anota aí Pega papel e caneta Vamos adotar aí o número deles Vamos pedir um lanche Agora E só lembrando Logo logo Antes de acabar a live A gente vai sortear um lanche Mas Infelizmente Só pra quem é de Pinda Ou da região Que possa estar buscando Vamos lá Posso esquecer do Gordo também Lembra do Gordo O Gordo Tá assistindo? Tá assistindo o Gordo Vamos lá Gente Anote o número Coruja Lanche Fica ali na avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso O número é 3642 7652 WhatsApp 99725 3312 Entendeu? Repetindo 3642 7652 WhatsApp 99725 3312 Coruja Lanches Depois eu vou sortear o lanche E vem aí o Tieto e Pinda Ô louco O que? Esse cara Fala pra você ver Sou mais ele Não Desculpa falar Mas eu sou mais ele Neve história Podemos falar dele? Posso apresentá-lo? Pode Pode falar dele Eu apresento a você parceiro Eu sou padrinho do casamento desse mano aí Não esqueço disso não Nada entre nós ficou esquecido Foi vocalista do último grupo Que eu tive coragem de encabeçar De tomar frente Levar a lugares que ele ainda não pôde ter ido A gente chegou muito perto do sucesso Passamos perto dele Namoramos ele Mas infelizmente cada um seguiu sua vida Vieram famílias, outros afazeres Mas a gente mantém a amizade, o respeito E todos os integrantes ainda são músicos ativos aqui no Vale do Paraíba Vocalista do Grupo Afeto Com vocês, Sandro Rogério Estamos aí Estamos aí Gente, obrigado É um prazer estar aqui Sandrinho, estamos juntos Obrigado, viu, cara? Por você ter vindo E bem? Homem difícil, viu, Michel? Olha uma dufa aí Isso aí é homem difícil Olha o Robson aqui, ó Roubando cena Ô, Robson Mandar um abraço pra você O Zóio do Cavaco mandou um abraço pra você Meu compadre Um abraço pra Meire também Um abraço pra Meire Tá assistindo lá em casa Pra mamãe Isso Mamãe Meire É, pra comadre Isso aí Zóio do Cavaco Moleque, hein, Zóio? Você é moleque, hein? E aí, como é que tá? Tamo junto, pô Fica à vontade aí É isso aí Sandro A gente tá fazendo essa live Né? Que convidou você Porque você Fez parte da nossa vida, né? Tá fazendo parte, né? Até hoje Mas o nosso início Do samba E pagode Né, Renan? Nossa, pior, hein? Nossa, Renan só sabe falar isso Nossa, pior, hein? Nossa, é isso Falava a verdade Você quando o Sandro tocava Nem afeta ainda Swing, moleque Isso, era swing, moleque Tinha acabado o meu grupo Deu uns caras, não Fazer uns negócios Vamos brincar lá Eu fui Eu falei, não Chama o moleque O moleque é bom Pode chamar o moleque Aquela época foi boa, hein? Foi demais Foi demais Foi boa, hein? Tremembé A festa Tremembé Então, se falar A gente era famoso A gente era artista Na festa Tremembé Mentira, vamos Mentira 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 Aquelas camisetas De setinho, sabe? Tá ligado? Aqueles camisetas A gente era, não A gente é artista Só que cada um seguiu O seu rumo, né? Cada um foi Tudo bem Pra um lado Mas tamo junto Sempre reunindo aí Fazer Eu casei, descasei Casei de novo Descasei de novo E agora não quero nem saber Isso aí Bora, Sandro Quero nem saber Solte a sua voz Sandrinho Sandrão, eu tô te vendo aqui na live Você tá bonito na live aqui, hein, Sandro? Obrigado Eu tô te vendo aqui, ó Minha barba tá branca agora, tá vendo? É Bora lá, bora lá Olha o Robson aí, ó Chegando no violão, hein? Acima das nuvens Estou novamente Com fogo covarde Pra lá de contente Além do limite Além do limite Chega mais Chega mais, me conta o que você faz Me pega de vez esse amor pra mim Me deixa assim, então Chega mais, me conta o que você faz Eu tô te vendo aqui, ó Eu tô te vendo aqui, ó Eu tô te vendo aqui, ó Me deixa assim, acima das nuvens Estou novamente Num corpo selvagem Pra lá de contente Além do limite Mais que um palpite Só que me deixa assim, amor Brincando na chuva Siguindo teus passos Me pego na curva Falando com os astros Além do limite Mais que um palpite Só que me deixa assim É o amor esse Eu quero ouvir Chega mais, me conta o que você faz Amor tanto dói quanto satisfaz Se os dois se entende, então Chega mais, me conta o que você faz Entrega de vez esse amor pra mim Me deixa assim, então Me deixa assim Qual que é a outra? Qual que é a outra aí? Fala com o nosso maestro Essa aí é complicada Essa aí é complicada Saí pra curtir um som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir um som E junto com Deus e irmã Já vou a bangu É nessa viagem que eu fico à vontade E com a minha bagagem Eu vou Tô junto comigo Já sou irmão Não vai ter perigo Eu tô Caminha na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou Eu vou Eu Quer saber? Onde eu sou esse calor? Quer saber o quê? Quer saber onde mora o amor? Fecha comigo Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo, me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem Hoje eu vou Tô junto contigo Não vai ter perigo Eu tô Caminha na linha Eu vou Na minha na ida Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou Eu vou Eu vou É nessa viagem que eu fico à vontade E a minha bagagem que eu fico à vontade Lá Sandrinho, Sandrinho Sandrinho, é isso aí que eu quero Sandrinho, você, ó, muito da hora É o Cid, você cantando essa música, você me deixou alucinado, muito alucinado Cara, você é pó, não pode falar, você é pó Pode falar essas palavras aqui? Você é F, não pode U Então vai, 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 quero ver Ti, você me deixou alucinado Então vai Você me deixou Agora sim, hein, pode até doer, hein Essa é forte, hein Um beijo Ficou na lembrança Deixando um desejo Não sei o que dizer E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia Eu hoje liguei Eu hoje liguei O rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Do que por você Já passei Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção A nossa canção Outra vez Nem sei o que dizer Nem sei o que dizer E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia Eu hoje liguei Eu hoje liguei No rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora eu lembrei Na hora eu lembrei Do que por você Já passei Já passei Já passei Já passei No rádio liguei No rádio escutei A nossa canção A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora eu lembrei Do que por você Já passei Um beijo Ficou na infância Sem palavras Caraca Falar de amor Falar de amor é gostoso Falar de amor é a melhor coisa que tem É gostosinho né Tem aquela assim ó Assim Robson Um lá menor Aquele lá menor Você foi mais que um simples romance Uma louca paixão Que passou como um vento Causou um tormento no meu coração Foi uma fúria louca Temporal de desejos Uma noite de prazer Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar como a gente se deu Minha mente enlouquece E o meu corpo incendeia Chego até ouvir Tua voz Sussurrar Sussurrar Me pedindo amor Diz pra mim Que a nossa transa foi demais Que tudo que aconteceu Te deixou feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Te deixar feliz como eu Diz pra mim Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Te deixar feliz como eu Eu Não consigo explicar o que aconteceu Não consigo explicar o que aconteceu Só de imaginar como a gente se deu Se deu Enlouquece Que o meu amor te satisfaz Eu quero ser todinho seu Eu Te deixar feliz como eu 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 Caraca, hein? É isso mesmo? Valeu, Perica Valeu, Perica Ah, tá Vamos fazer, né? Um... Sensação Não vai, não vai Nem para Nem para Ela é menor mesmo Lá pra galera de São Paulo Marquinhos sensação Cantou mais ou menos assim É Tudo era azul Sentimento nu Um amor fiel Tudo só pra nós Nada mais Nada mais Restou O meu coração Um vazio de Solidão Foi duro ficar Sem você Com você Sozinha chorar Sem você Um mundo de luz e Sem cor Mil noites sem prazer Meu corpo acostumou É hora de saber O quê? Que o sonho acordou Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou Capaz Fiz um samba pra Dizer Que eu já não te amo Dizer Mais Eu não quero mais Sofrer Vou provar que sou Capaz Fiz um samba pra Dizer Dizer Eu já não te amo Me Fiz um samba Fiz um samba Fiz um samba Agora que eu já sou o samba 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 Agora vai ficar bom hein Amor Amor Mais uma vez eu me atrasei Eu sempre perdi a hora No caminho me lembrei Que essa noite era importante Hoje faz um mês Que nossos olhos se olharão da primeira vez Amor 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 Recebo as cores que eu comprei Da cor que você gosta Foi difícil mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu cheguei tarde o culpado é o meu coração Como é que é? Eu já me justifiquei Não foi à toa Me abraça meu amor Vai me perdoa Te amo Demais Não chego tarde nunca mais Nunca mais Ei Vamos comemorar Que a noite é nossa Abre teu coração E tranque a porta Te amo Te amo E os olhos refeitem nos meus o farol Das estrelas Te procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la Alá sonheto Nossa cama é um porto de amor Onde espera o feliz Pra revelar Toda linda e cheia de luz Do meu corpo de estrela Como é que é Rodô? Como é que é? É tão bonito o amor Que a gente faz é salve Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da escena cadente Tá vendo, cantando como é que é? Filho da nossa unidade Dura pela eternidade A estrela da felicidade Como é que é? A primeira vez Te beijei No céu da cidade de Neon No céu da cidade de Neon Voei no teus braços Me joguei Voei, voei, voei Voei de prazer No céu de anil No céu de anil Em qualquer lugar deste Brasil Te amar, te amar Menor, 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 menor Que me joguei A primeira vez Naquela vez Eu te beijei No céu da cidade de Neon Voei no teus braços Me joguei Voei, voei, voei Voei, voei de prazer No céu de anil No céu de anil No céu de anil Eu tirei meu marinho como ar Em qualquer lugar deste Brasil Te amar, te amar Menor, 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 menor Foi subir, agora sim Não me ligou, nem disse adeus Nem respondeu, o que eu fiz eu não sei Tua paixão, agora sim Já não tem gás, trembo de paz Onde adorá, quero ouvir, quero ouvir Não me ligou, nem disse adeus Nem respondeu, o que eu fiz eu não sei Tua paixão, já não tem gás Tempo de paz, onde andará? E aí, que é hora de amar Que é hora do amor Quem sabe sonhar, o sonho chegou Gatinha, mãe deseja te reconquistar Me ama, me chama Meu filho me te espera pra te revelar Que é hora de amar Que é hora de amar Bora lá Quem sabe sonhar, o sonho chegou Gatinha, mãe deseja te reconquistar Me ama, me chama Meu filho me te espera pra te revelar Menor É o amor Isso aí, hein? É o amor É o amor O amor Do verbo amar Teu olhar Teu olhar Ao cruzar contigo Penetrou No teu corpo febril Percorreu As veias do coração Quis o segredo do amor E se entregou a paixão Foi então Que surgiu algo mais Antes de vir outro alguém Que assim como eu Se deixou envolver E se apaixonou Num modo tão altas Não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Com as trapaças do amor Num modo tão altas Não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Nas trapaças do amor É o amor É o amor Chama que vem acabar Com todos os mares Que o mundo conhece É o amor Que esbove o coração E a tua nome Mas só te dá razão Te esquece É essa coisa gostosa Mas tão perigosa Da gente citar É a unidiscosa Que conjuga Que conjuga o verbo amar O verbo amar É o amor É o amor Chama que vem acabar Com todos os mares Que o mundo conhece É o amor Que envolve o coração Até mesmo Mas só te dá razão Te esquece É essa coisa gostosa Mas tão perigosa Da gente citar É o amor É a unidiscórdia Que conjuga o verbo amar O verbo amar Momentos de paixão Ai! Uma ternura que jamais Sentia Alô Osvaldo Será em vão Alô Zóio Vai dito Moleque É o melhor caminho A seguir Alô Ludo Vamos aí Amar Amar Amém Abdiquei da minha vida Só Te seduziu Te seduziu Te seduziu Com um olhar Que me invadiu Sem dó com o olhar Vamos lá Enquanto a mim Será você a cura Pra essa dor Que está assim Um coração Que sofre por amor Tão linda Tão linda E tão mulher A cura dos meus sais Que o destino traçou Que não me deixe em paz Sou a tua doença Você é minha cura Salve Reinaldo A razão do meu viver De quem tanto procurar Amor Etero amor Eu quero ouvir tua voz No quarto a sussurrar E calma a garraçóis É esse o teu aneio Que eu sempre quis Pra nós Tão linda Tão linda E tão mulher A cura dos meus sais Que o destino traçou Que não me deixe em paz Sou eu Sou a sua doença Você é minha cura Razão do meu viver De quem tanto procurar Amor Etero amor Eu quero ouvir tua voz No quarto a sussurrar E calma a garraçóis É esse o teu aneio Que eu sempre quis Pra nós É esse É esse o teu aneio Que eu sempre quis Pra nós Um novo amor É que eu preciso Achar Alguém que reconstrua O meu inter Criou Que o velho amor Quebrou Quebrou em mil pedaços Sem deixar sequer Um só sinal Muito andei E nada achei Esforços sobre humanos Tive que fazer Até promessas Um dia eu fiz Pra ver se consegui Ao menos Ser feliz Sozinho estou Amor Melhor que ficar Com aquela Que não soube Me amar Só quis magoar Viver junto a ela É não ter pudor Não será fácil Não será fácil Desachar Mas se um dia eu encontrar Vou respeitá-la com valor Quero que seja Minha musa Seja o meu Do meu amor Alê 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 Um novo amor Ilaia, 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 Symel Sandinho Laia, Juraí Poder dizer Que o amor é Uma certeza Uma certeza Realidade Enfim Se perde num canto calado A procura de outro No fim É esperar por alguém que não vem E sentir-se como outros vêm Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Pra se dizer que a emoção Vem depois da razão Faz um coração morrer de paixão E aí? Renunciar ao que só traz A dor soma da solidão Se tornar mais veloz Um gol de jambiar Somente Somente tornar Abismo de criar Amar, amando Amor assim Sei lá Aí de casa, aí de casa Como é que é? Poder dizer o quê? Uma certeza Uma cerveja Muito gelada Geladinha Tá ali, ó Tá louco, rapaz? Se perde num canto calado A procura de outro No fim É esperar por alguém que não vem E sentir-se como outros vêm Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Que te ame assim Será utopia ou realidade Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Que te ame assim Bate palma pro Sandrinho aí Obrigado, obrigado, gente Esse cara quando começa Foi um prazer, foi um prazer imenso aí Robson, obrigado Vai embora Rodolfo, tamo junto De bem Tamo junto É um prazer, irmão Prazer é meu, pô É tudo meu, tá? Tudo meu Valeu Satisfação Sandrinho, afeto Já está convidado pro nosso pagode do campo Santa Luzinha Já está convidado pra próxima lá Se Deus quiser É isso aí Vai voltar, se Deus quiser Obrigado, obrigado, gente A novidade aí Tamo aí, tamo aí Gente, só lembrando A produção me passou aqui Sorteio da De dois De dois convites Dois convites? É convite ou é ingresso que fala? Olha Aí você pegou eu, hein? Hein, Renan? Acho que é convite, né? É convite ou é ingresso? É, bilhete Boa, Rodolfo Olha o passaporte Bilhete Entrada Entrada Ué Ué Dois negócios Dois ingressos Para Curtir esse parque maravilhoso aqui Parque aquático Happy Kids Aqui em Pindamangaba A regra vai ser o seguinte A primeira pessoa que mandar No meu número Que eu vou falar agora Uma foto Assistindo a live Ah, bom Cuidado aí, mano Vai ganhar Vai ganhar Não vale o pessoal Vamos lá Não vale A primeira pessoa que mandar uma foto Assistindo a live Na televisão Exatamente Ou no celular Ou no notebook Ou em qualquer lugar Menos ao vivo Vou falar meu número, tá? Vou falar rapidão DDD12 991-1705-32 Valendo Aí sim, hein? Valendo Mandar um abraço Para Guarulhos Só lembrando São Paulo Também Está assistindo a gente aí Para onde? Guarulhos Miami 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 Gente, aproveite Entre lá no Instagram Do Rap Kids Como que está no Instagram? É só Rap Kids? Rap Kids Clube Entre lá no Instagram Rap Kids Clube Tá? Siga o parque Siga a Vale Ver TV Siga Fernandinho Do Som Está aqui presente E a Sui Som Siga o Renan Como é que está Seu Instagram, Renan? Não Não tem Claro que você tem Marquinhos você hoje Renan Ulisses Renan Ulisses Renan Atassana, pô Renan Ulisses O meu Michel Monteiro Com três Os no final Particular, pô Fala Instagram, hein? Pessoal seguir De bem Oficial De bem Oficial De bem Oficial Nossa Você viu? Oficial no nome é De bem Oficial Eu? Eu? Arroba eu Mentira Arroba Wander Quintanilha Arroba Wander Quintanilha Arroba eu Eu devia ter usado isso aí, mano Arroba eu É boa, mano Seria legal É boa Boa Vou usar isso aí, hein Meu Deus do céu Arroba eu Meu Deus do céu É isso aí Chegou, hein? Chegou a primeira foto aqui, hein? Primeira foto chegou, hein? Juninho, Juninho Não pode ser nudes, hein? Tá chegando a hora, Juninho Aí, Renan Olha lá Nossa Senhora Olha quem foi Moleque Moleque Ele não merece nada Mentira Esse é moleque Ele merece um monte de coisa Ah, moleque Ele merece Ele merece Ele merece Mandou aqui, ó Moleque Tá certinho Vamos mostrar a carinha dele Mostra, mostra Foca aqui Mostra pra não queimar Foca Eu vou estar lá, hein? Foca na foca Apareceu ele, hein? Produção Mais conhecido como Zóio do Cavaco Zóio do Cavaco Moleque, hein? Zóio do Cavaco Mas foi o primeiro que mandou Aí, Macarrão Henrique Moleque Não pode estar presente, gente Mandava também ele aqui, também? Oi? Mandava que estar presente aqui também Mandou pra você aí? Nossa Pessoal da produção Desculpa, mas é Ela pro celular do bichão Não ela pro meu Mandou pra você também? É Não, tá errado Não é nada é fogo Tá valendo? Tá valendo, produção? Tá valendo? Gente Instagram Do Happy Kids é Happy Kids Club Procure lá Vamos curtir, tá? Esse parque aquático Incrível Nós vamos soltar o vídeo no final De novo No final Vamos de samba? E a live já tá chegando No final, hein? Já tá chegando o final Temos mais uma Mais uma participação Que veio lá de Nossa, de tão longe De tão longe Tá aqui, ó Escondidinho Daqui a pouco ele vai aparecer pra gente Pra dar o ar da graça Nossa Vamos de samba, então Vou fazer o pagodinho Depois o Michel vai chamar ele Beleza, Michel? Não, vamos Você que manda Bola nós Tá tão gostoso Aquele gostoso Aquele balanço gostoso Aquele balanço gostoso Você que tá em casa E samba Sai do sofá Vamos sambar Você que tá aí no sofá Vamos sambar Você que tá trabalhando também Vamos sambar Não, não Trabalha Depois você assiste a live Cuidado, hein? A batucada A batucada te pegou, meu amor Filma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra ligar Samba não pode parar A batucada A batucada te pegou, meu amor Filma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra ligar Samba não pode parar Não adianta chegar Ficar de cara feio Conheci o samba Antes de te namorar Se você é minha Segui lá sua onda Participando Eu tinha que começar a cantar Não adianta chegar Ficar de cara feio Conheci o samba Antes de te namorar Se você me ama Segura sua onda Contigo que começa a cantar É assim que é É assim que tem que ser Filma a roupa agora até amanhecer É assim que é É assim que tem que ser Segunda a segunda O samba é pra valer A batucada A batucada te pegou, meu amor Filma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra ligar Samba não pode parar A batucada A batucada te pegou, meu amor Filma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra ligar Samba não pode parar Não adianta chegar Ficar de cara feio Conheci o samba Antes de te namorar Se você me ama Segura sua onda Participe no que tique Começar a cantar Não adianta chegar Ficar de cara feio Conheci o samba Antes de te namorar Se você me ama Segura sua onda Participe no que tique É assim que é É assim que tem que ser Ficar de cara feio É assim que é É assim que tem que ser Segunda a segunda O samba é pra valer A batucada A batucada te pegou, meu amor Filma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra ligar Samba não pode parar A batucada A batucada te pegou, meu amor Filma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra ligar A batucada A batucada te pegou Notação pra começar a tocar Bata esse paneira aí Eu quero ver o povo balançar A batucada A batucada te pegou Notação pra começar a tocar Toca esse tantão aí Eu quero ver o povo balançar A batucada A batucada te pegou, meu amor Filma na palma da mão, por favor Canta com o coração pra ligar O samba não pode parar Você e o samba tá no meu peito Corre na veia Não tem mais jeito Você e o samba tá no meu peito Corre na veia Não tem mais jeito Amor, não briga não Você sabe que você mola dentro do meu coração E no meu peito bate forte essa emoção E tá na tua veia batucando, batucando, batucando Amor, não briga não Foi quando você briga desafio no violão Cavaco e pandeiro também perde a afinação O samba fica quente Capengando, capengando, capengando Eu vou só pra afirmar Se eu canto o samba novo Todo mundo quer cantar Você já vai crescendo e pro samba englamar E eu não quero o meu amor só pra contrariar Você e o samba tá no meu peito Corre na veia Não tem mais jeito Você e o samba tá no meu peito Corre na veia Não tem mais jeito Vem te eu falei Tem jeito não de escapar Se você não gosta do samba Eu samba te ensino a gostar Vem te eu falei Tem jeito não de escapar Se você não gosta do samba Eu samba te ensino a gostar No violão tirando onda Rob insumôtre no violão No violão No violão No violão No violão Tiano Ola no violão Gostosinho Robson Monte Essa você vai dançar também Essa é gostosa, hein? É o nome dele Arroba Arroba Robson Arroba Robson Monteiro Vamos cantar, gente Vamos cantar Tá chegando ao fim, Michel Tá chegando ao fim Mas ainda falta um convidado Falta um convidado Por um lado e pro outro Sentindo a batucada Só no final Embaixo e cima O povo se sacode Vem nessa levada Vem curtir nosso pagode Por um lado e pro outro Que eu te dar batucada Volta pra casa Só no final Embaixo e cima Vem nessa levada Vem curtir Por um lado e pro outro Curtindo gostoso Volta pra casa Embaixo Em cima Volta pra casa Só no final da madrugada Volta pra casa Só no final da madrugada Se um dia eu conseguir Vem curtir nosso pagode Só no final da madrugada Só no final da madrugada Embaixo e cima o povo se acode Vem nessa levada Eu não tô fazendo nada Vem nessa levada Vem curtir nosso pagode Por um lado e pro outro Sentindo gostoso A batucada Só no final da madrugada Embaixo e cima O povo se sacode Vem nessa levada Vem curtir nosso pagode Vem nessa levada Vem nessa levada Voltar pra casa Depois Só no final da live Só no final Agora vamos chamar ele? Vamos chamar ele Tem mais abraço aí, Renan? Pra mandar? Manda aí Deixa eu ver aqui Pessoal Pessoal que tá assistindo aí Juninho tá pedindo aquela Juninho é fogo Juninho, Juninho Pra quem não conhece Juninho, Juninho embala Gente, eu queria mandar um abraço Pra todo mundo que tá assistindo Porque se eu falar nome por nome Eu vou esquecer de alguém Pior Alguém vai ficar bravo comigo Pra não ficar bravo comigo Eu queria agradecer Vou agradecer o pessoal Todos nossos amigos Colegas Até os inimigos Que tão torcendo Pra tudo dar errado Queria agradecer eles Que eles tão assistindo Com certeza Parabéns Pra gente Parabéns Os músicos Eu estou falando pra vocês agora Diretamente Obrigado por estar acompanhando Grupo Nota Samba Nessa live Porque é o seguinte Gente Tá difícil A gente foi O primeiro Um dos primeiros A parar Junto com bares Restaurantes Entendeu Nessa pandemia Já faz mais de um ano Né Que tá Parado A gente não consegue Tocar em lugar nenhum A única coisa Que a gente consegue fazer É live Entendeu E daquele jeito ainda A gente está seguindo Todas as normas Contra esse bichinho aí Que eu não vou nem falar o nome Tudo que é ruim A gente atrasa coisa ruim Né Então É isso Vamos Vamos respeitar Né É Por enquanto Por enquanto Vamos respeitar E Felizmente Esse bichinho Levou muita gente E A gente Fica muito sentido Por isso Né Muito sentido Por isso Muita gente Não está mais Conosco aqui Podendo estar Curtindo O nosso samba Curtindo Curtindo a vida Né Basicamente Não só o samba A vida em si Veio essa pandemia Veio esse vírus De uma forma Inesperada Que é a palavra certa E pegou todo mundo De surpresa Né Rico Pobre Preto Branco Todo mundo Então A gente tem que se unir E Dar as mãos E Rezar muito Cara Rezar Orar Independente da religião De qualquer um Ter muita fé Né Ter muita fé Botar fé em Deus E Uma hora vai embora A gente vai pegar Essa Mal Máscara E jogar fora E vamos Poder andar Livremente Para a rua De novo Sem Voltar né Fazer nossos Pagodes Os trabalhadores Voltar a trabalhar Né Que Tem muita gente Que não consegue levar Um quilo de alimento Para casa Entendeu E é muito difícil Isso Pessoal sabe O que eu estou falando A Globo já fala demais Então não precisa ficar falando Todo dia dá isso Verdade Vamos dar um abraço Para a Sofia Estar assistindo a gente também Grande abraço Sofia E a gente está aqui Para tentar levar Pelo menos um pouco De esperança Na verdade Não é Vaidade Não é por nada Não A gente está aqui Unicamente para isso Levar um pouco De esperança Para que A gente volte De novo A ter É Alegria né Na nossa vida Pelo menos vida né Pelo menos vida Mas vamos falar De coisas boas Agora Só alegria Vamos falar de alegria Convidar Chamar o nosso amigo Né Que veio de longe Muito longe Bem longe hein Bem longe Ele pegou Eu fiquei sabendo Que ele pegou Dois ônibus Ele pegou Um blá blá car Depois da outra cidade Ele veio de Uber Aí vai atravessar A balsa Voltou no blá blá car E depois pegou O metrô Saiu no ônibus Foi lá para a Aretama E virou a esquina Apareceu aqui No Rap Kids Quem que é ele Renan Diretamente Da onde Michel De Guaratinguetá Grupo de bem Grupo? 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 Eu do grupo de bem Grupo? Não é? Não Ele é o de bem Então é É o próprio Aí sim Grupo de bem Não só vai vir Na verdade o grupo de bem É o de bem O próprio né O de bem Vem o de bem Nesse cronograma Que você passou E eu saí de cá Segunda-feira Não parece Não lembro Não lembro Faz tempo que você está falando Que está chegando Primeiramente Boa noite a todos vocês Para quem não me conhece Eu sou de bem Diretamente de Guaratinguetá Né Marcelo? Da onde? Guaratinguetá Cidade das Garças Diretamente da Embaixada do Morro Melhor dizendo Opa aí Mandar um abraço para quem? Aí sim Mandar um abraço Para todo mundo Lá da Embaixada do Morro Não vai mandar um abraço? Ainda não Hã? Depois a gente manda Um abraço Ah tá Um abraço de urso? Beleza Se quer mandar um abraço Então manda Depois Se quer mandar um abraço Então manda Ela vai ficar brava Não Depois eu faço uma surpresa Aí sim Opa Sem mais delongas Vamos que vamos Então Violãozinho Gostosinho Sol menor Quem esperou o pedido Esse é o pedido aí Essa música eu gosto muito Como sempre A gente faz aquela bagunça Com certeza O negócio é namorar Debaixo do chuveiro Ô Glória Não sei o que que é isso Não tem chuveiro Chuveiro de casa queimou Já faz tempo Não tem dinheiro Para comprar resistência Ah é? Toma um banho Quando chove Ah tá Simbora Lembra Lembra da gente Se amando Embaixo do chuveiro Vendo o banheiro Imundar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar E namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Uó Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou Merecedor Da tua fidelidade Vai só ser a mulher Mais sem mim Nesse mundo Faça acreditar Meu sentimento é profundo Vai ver Que a razão de viver Tá focada em você Meu coração É tudo seu E quando a gente quer Então volta pra mim Eu tô querendo Sabe a hora da vontade louca Lembra da gente Se amando Embaixo do chuveiro Vendo o banheiro Imundar Deixa lagar Deixa lagar E namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Lembra da gente Se amando Embaixo do chuveiro Vendo o banheiro Imundar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar Deixa lagar E namorando E namorando na cozinha Com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Eu tô sofrendo de amor, mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor da tua fidelidade Vai só ser a mulher, mais feliz nesse mundo Basta acreditar, meu sentimento é profundo Vai ver que a razão de viver tá focada em você Meu coração é todo seu, e quando a gente quer Então manda pra mim, que eu tô querendo saciar essa vontade louca E o da gente se amando embaixo do chuveiro, eu não vou em ele mudar Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar E na mão, na minha cozinha, com a beijão no fogo Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Lembra da gente se amando embaixo do chuveiro, eu não vou em ele mudar Deixa lagar, deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar E na mão, na minha cozinha, com a beijão no fogo A ponte não se incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Boa! Boa! Vai me dando corna pra vocês verem Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Muitos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor e eu ligado em você Até seguir no Instagram pra saber qual vai ser Antes de me envolver já deixei tudo claro Sou complicado, apegado E ainda tenho a porcentagem de safado É só ligar nos fatos Melhor tomar cuidado Vai me dando corna Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apegar e não se solta Depois não tem voto Pensa na proposta pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apegar e não se solta Pensa na proposta Eu posso com você Eu tinha tudo pra não ir Foi pura sorte Te conheci nesse domingo Esse domingo foi tão lindo Muitos amigos em comum Mas nunca vi você sambando em lugar algum Só no domingo Esse domingo foi tão lindo Puro calor E eu ligado em você Até seguir no Instagram pra saber qual vai ser Antes de me envolver já deixei tudo claro Sou complicado, apegado E ainda tenho a porcentagem de safado É só ligar o santo É só ligar o santo Vai me dando corda Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apegar e não se solta Depois não tem voto Pensa na proposta pra não se perder Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apegar e não se solta Vai me dando corda Vai me dando corda Vai me dando corda Que rapidinho eu tô batendo na sua porta A gente brinca de se apegar e não se solta Pensa na proposta Eu tinha tudo pra não ir Olha Agora é se eu falo, Michel Diven, deixa eu falar uma coisa pra você rapidão Preciso fazer um lanche Fazer um lanche Opa, preciso fazer um sorteio de um lanche rapidão Agora eu sorteio de um lanche Vai ser o mesmo esquema Tira uma foto nossa Qual câmera nós estamos? Aquela ou aquela? Essa? Tá Dá um joinha pra câmera Tira a foto Manda no meu WhatsApp E vai ganhar um lanche do Coruja Lanches É só passar lá e pegar o lanche Mas Primeiro que mandar aqui Hum, negobinha Não vale De novo, bichão Apareceu aqui Apareceu Calma gente Vamos devagarinho Fica na introdução Fica na introdução Fica na introdução Mandaram aqui Pessoal tá rápido no dedo Pessoal tá rápido no dedo A ganhadora é Gavi Forone Gabi Forone Depois entra em contato comigo no WhatsApp Vai ter que rachar, hein? Me leva pra comer o lanche junto, hein? Agora sim eu vou falar, Michel Pra quem? Quero oferecer essa música pro meu esposo que tá em casa Alô, Marcela Costa Meu presentinho Aí sim, eu pensei que eu era o seu presente, seu carvaquinista Jamais Marcela, um abraço Eu não sei o que que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só que você no pensamento me diz A sua vez de gritar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero lutar Então acaba logo com essa história de distância Pra quem tem medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí Abraça a porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me vilisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me vilisca pra saber se é coisa da imaginação Eu não sei o que que a Marcela tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vem você no pensamento me diz Não posso me precipitar Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra quem tem medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí Abraça a porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me vilisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me vilisca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me vilisca pra saber se é coisa da imaginação Presentinho! De bem! Que dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando? E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Que a gente já tá namorando Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsar claramente Mas você não sai Por isso que eu me sinto preparado pra te ver Eu sei que vou sofrer um tempo É natural, não é assim que some Quem deve eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai ser te reencontrar E fingir que estou bem Que não me abalei E agir naturalmente pra você não ver Que dentro dos meus olhos reflete você Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração? E se você me abraçar Eu vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar E a gente Canta, canta, canta Então quero ouvir E aí? Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro Pessoal de casa pode cantar também E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento expulsar da mente Mas você não sai Não, 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 não Por isso que eu me sinto preparado pra te ver Toda vez que eu tento te esquecer Me lembro Me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento expulsar da mente Mas você não sai Por isso não me sinto preparado pra te ver Pra te ver Aí sim Michel Desde já eu quero agradecer a todos vocês Muito obrigado pelo convite mais uma vez Tamo junto Lembrando que o pagode tá voltando lá no Lorena Tá voltando devagar? Graças a Deus Aquela data no shopping não caiu ainda não Opa Aí sim Tá voltando, hein Tá Vamos lá então Alô, Jeff Eu sou o Samuel Vai ensinar a dancinha? Vai, né? Você é o cara de pau do que eu sei Não posso, não posso Vai dar? Vai dar problema? Meu empresário falou que eu não posso dançar Ah, tá Gente, essa música que eu vou tocar agora É do grande amigo meu Jefferson Samuel Diretamente de Biquete Do grupo Batuque Geral Oi Quando ela vai no meu show É excesso total Jogando de um lado pro outro E descendo até o chão Com o dedinho na boca Eu chego a perder na noção Aí dá, olha pra mim E faz um coraçãozinho Você sabe, né? Quando ela vai no meu show É excesso total Jogando de um lado pro outro Jogando de um lado pro outro E descendo até o chão Com o dedinho na boca Eu chego a perder na noção Aí dá, olha pra mim E faz um coraçãozinho Lê, lá, lê, 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 lê Lê, 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 lê Vamos lá, vai no meu samba É assim Uma Gonna inicial Há um molecada invocado e a galera vem pra canopau Seu jeito envolvente de samba, ao som do sol de pente Chamei pra dançar, tocou novamente Ela me disse, você não vai parar de dançar Ô, Glória, vou lá na vaga no meu show Essa é a tonta, ó Jogando de um lado pro outro E descendo até o chão com o dedinho na boca Deixa que eu vender a nação Aí dá uma olhada pra mim e faz um coraçãozinho Foi lá na vaga no meu show, essa é a tonta Jogando de um lado pro outro E descendo até o chão com o dedinho na boca Deixa que eu vender a nação Aí dá uma olhada pra mim e faz um coraçãozinho Lê, 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 lê Lá, lá, iá, lá, iá Lê, 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 lê Lá, lá, iá, lá, iá Lê, 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 lê Lá, lá, iá, lá, iá Você vai ver, vou fazer acontecer Fazer acontecer Você vai ver, vou fazer acontecer Fazer acontecer Você vai ver, vou fazer acontecer Espera só pra ver, porque eu sou capaz Você vai ver, vou fazer acontecer Aqui estou mais um dia Sou o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de um magaca Betalhador alemão, ou de Israel E sassala ladrão que nem papel Namorada em pé, mas o cidadão José Servido o Estado, tênis bom Passa fome, mentira, Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu quero O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero Mais de um a cem, a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado lá pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão Ele ainda tá com aquela mina Pode crer, moleque, é gente fina Tirou um dia menos, ou um dia mais Sei lá, tanto faz, o dia só vai vai Acendo o cigarro, vejo o dia passar E o maté pra ele não me matar Homem é homem, mulher é mulher Isso pra dor é diferente, né? Toma soco toda hora, joelho e beijo os pés Isso a gata é morrer na rua 10 Isso a gata é morrer na rua 10 Isso a gata é morrer na rua 10 Quando ela vai no meu show, essa é a totão Jogando de um lado pro outro E descendo até o chão com o dedinho na boca Não chega a perder a noção Aí dá, olha pra mim E faz o coraçãozinho Quando ela vai no meu show, essa é a totão Jogando de um lado pro outro E descendo até o chão com o dedinho na boca Não chega a perder a noção Aí dá, olha pra mim E faz o coraçãozinho Baixinho, 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 Baixinho Quando ela vai no meu show Baixinho, Baixinho, Baixinho Jogando de um lado pro outro E descendo Gente, pra quem não sabe Essa música é de quem? Jefferson Samuel Fernandinho do Vale Piquete Cruzeiro Não é sua? Não DJ Bem? A autoral Jefferson Samuel Você é o intérprete dela Aí, ó, tá vendo? Vamos, olha Que autoria Essa música Nós vamos gravar ela, hein Vamos fazer um clipe maravilhoso Aqui no parque Rap Kids também Vai ter cenas aqui Mas vai ter que ensinar a holografia De sunguinha A galera dançando lá na beira da piscina De sunguinha Não dá Depois da pandemia não dá Jogando pro lado e pro outro E descendo até o chão Sei lá o que mais Faz o seguinte Canta bem devagarinho Pra galera Sacar qual que é a letra da música Pra entender a letra Eu vou ensinar a holografia Beleza? Pô, pode Com certeza Assim, Michel Quando ela vai numa show É excesso total Jogando de um lado pro outro E descendo até o chão Com o dedinho na boca Chega a perder na noção Ainda olha pra mim E faz um coraçãozinho Deu pra aprender? Acaba no final Olha e faz um coração Olha pra mim E faz um coraçãozinho Ah, agora eu entendi Vocês pegaram? Entendi, entendi Elas pegaram? Vocês em casa pegaram? Tá cheio de gente aqui Mentira, mentira Segurante, né? É, tá cheio de computação gráfica CG É isso aí Muito obrigado, Michel Renan Grupo na da samba Tamo junto Valeu de fé Tamo junto Alô, Gabriel Black Segue o Black Valeu, Gabriel Pela força Pela moral aí Pela confiança também A página no pagode Ou no samba Com certeza É a página que mais cresce Quando ela vai numa show É excesso total Jogando de um lado pro outro E descendo até o chão Com o dedinho na boca Chega a perder a noção Ainda olha pra mim E faz um coraçãozinho Ai! Lê, 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 lê Estamos chegando ao final. Posso, Michel? Posso, né? Está em mim? Posso. Estamos chegando ao final. Queria agradecer ao Rap Kids por ceder o espaço para a gente que está fazendo essa live. Queria agradecer ao Fernandinho do som. Som maravilhoso. Queria agradecer ao Anderson na transmissão. Danilo na câmera. Fantasma na outra câmera. Queria agradecer a... Como é que é, Wander? Computação gráfica. Está ali o holograma. O pessoal em holograma está ali. Os computações gráficas. Mulheres maravilhosas de biquíni. Porque só pode ser. Porque está um frio. Vou ficar de pé. Não é real isso. É possível. Gente, eu queria agradecer. Foca aqui o... Mas por quê? Queria agradecer aos nossos músicos. Robson do violão. Não vou falar do Carvalho, porque é o Robson que está no violão. Rodolfo. Rodolfo. Cadê o Rodolfo? Está focando o Rodolfo? Nosso Coringa. Nosso Coringa. Fofoldo. Esse é... Nosso Coringa. Queria agradecer o Wander Quintanilha. Eu. Arroba eu. Isso aí é a dama. Arroba eu. Monta aí o Instagram sim. Arroba eu. E tem a boa, hein? Boa. Tem uma boa. Queria agradecer meu parceiro aqui, Renan. Tamo junto sempre, cara. Que está sempre na caminhada comigo. Tamo junto. Às vezes eu estresse bastante com ele, mas... Faz parte. Faz parte, né? Faz parte do meu show. Se não fosse desse jeito, faz parte do meu show. Não seria, né? Meu amor. Se a vida fosse perfeita, não teria essas coisas aí de coronavírus. Puto, falei. Pega o escopo. Joga fora. Gente, obrigado a vocês, tá? Por estar acompanhando a gente. Renan. De bem. Obrigado. Tamo junto. Agradecer a rapaziada, rapaziada firmeza, que pôde estar aqui hoje com a gente. Uns estão trabalhando, outros estão viajando. Outras pessoas estão em casa também. Porque não conseguia, né? A gente não consegue trazer todo mundo aqui. A gente queria trazer todo mundo para tocar aqui com a gente. Mas não consegue por quê? E eu queria, quem puder, aí bater palma para o Michel, porque o Michel é correria, hein, cara? Ele fez tudo sozinho. Correu atrás, é. O Michel, o Michel que foi o mentor dessa história aqui. Mentira. Tive um... Eu só fiquei no bastidores. Tive uma inspiração maior, tá? Tive uma inspiração maior. Tive aí em cima. Amém. Bom, então, vamos finalizar? Vamos, vamos. Tem que ser. Vamos? Algum recado? Alguma coisa? Mais um sorteio? Olha, gente, ó. Com a mãe, eu vou vir aqui. Patrão tá bonzinho. Patrão tá bonzinho. Olha, rapaz. Half Kids sorteando mais um ingresso. Deixa eu arrumar meu celular aqui. Cinco ingressos? Cinco. Nossa, o patrão tá... Ah, rapaz. Meu Deus do céu. Rapaz. Mais cinco. Qual que vai ser o requisito agora para sortear? Não entendi, patrão. Fala. Deixa eu tomar uma... Ah, tem que curtir o Instagram. Posso ficar em pé, senhor? Tem que mandar uma foto do Instagram. Um print, isso. Tem que curtir. Vamos dar uma olhada aqui no Instagram. Vamos dar uma olhada no Instagram. Enquanto você tá aí, posso, Michel? Não? Isso aí. Isso que eu queria, um fundo musical. Boa. Estou aqui no Instagram do Half Kids. Vou achar uma foto que vocês vão curtir e comentar numa foto pra mim. Gente, aqui no Instagram do Half Kids, tem várias fotos nossas. A primeira foto, que no caso seria a última que foi postada. Vocês vão curtir. E a primeira pessoa que... Colocar aqui. Eu quero... O ingresso... Para o parque Half Kids. Tem que ser assim. Eu quero o ingresso para o parque Half Kids. Vai ganhar. Segue aí. Vocês seguem aí. É só curtir. E colocar no comentário. Eu quero o ingresso para o Half Kids. As primeiras cinco pessoas vão ganhar. Fazer... Eu não podia deixar de cantar essa função. Para todos que estão em casa, né? Nessa pandemia. Só ter fé. Agradecer a Deus. Todos os dias, a hora que você acorda. A hora que você vai dormir. E se Deus quiser, tudo vai mudar. Tudo vai melhorar. Bora. Só lembrando, Half Kids Club. A primeira foto, no caso, que vai aparecer. Está o Renan cantando, olhando para, não sei, para o nada. Viveu olhando para o nada nessa história. Boa, nós. Vamos cantar. O bem Ilumina o sorriso Também Pode dar proteção O bem É o verdadeiro amigo É quem dá o abrigo É quem estende a mão O mundo de armadilhas e pecados Amado, tão carente de amor O bem é mais valorizado Amado, deusado Quem é traidor O bem é pra acabar com o desamor A luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé Vai rezar, diz amém E vê que todo mundo é capaz De ver o mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando o sol faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e luar O mal não pode superar Quem tem fé Vai rezar, diz amém E vê que todo mundo é capaz De ver o mundo só de amor e paz Quando faz o bem Quando faz o bem Quando faz o bem Quando faz o bem O bem Vamos finalizar gostoso, Michel? Vamos Bota o esponete Dá tempo ainda de mandar foto, né, Michel? Tem que curtir o Instagram Tem que curtir o Instagram É Half Kids Club Gostosinho Gostosinho Vamos avançar Para finalizar gostoso Na hora que o sol se esconde E o som não chega E o senhorzinho vai procurar A velha de colo quente Que conta quadras Que conta histórias para a Nina Tchana Sassá Tchana Sassá Que conta histórias Tchana Sassá Sabe agradar Tchana Sassá Que quando Nina Acabar pro cochilar Tchana Sassá Vá morbonando E só é falar Lá, 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 Lá Canta a nota samba Oh quantas, quantas, pau dormida Em clara eu passei Tentando achar uma saída Mas quando eu me der A mágoa sofrida Retrato da vida Paixão e corrida Foi pura missão A voz da razão Um canto de linda Ouvindo o som do Tantan Repique para a ganda Repique em bandeira, calma, griora A dissenha vai embora Ouvindo o som do Tantan Repique no paraganda Repique em bandeira, calma, griora A dissenha vai embora Laila, lalaiá, 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 lalaila Laila, lalaiá, 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 lalaiá Laila, lalaiá, 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 lalaiá Noite lua cheia, sacudindo lá com o rio Solta o bicho nesse samba Vou cantando até um dia amanhecer Sem ter você Vou saltando pra ler O oco certo, doido pra te ver Eu quero ver você no samba na quarta-feira Samba, tu que zoeira, só bailar Eu quero samba na quarta-feira Samba, tu que zoeira, só bailar Na gandaia, uma cela gelada desmaia Me levei do outro lado da saia Vem pro cima e toma aqui, cara, gandaia Na gandaia, uma cela gelada desmaia Me levei do outro lado da saia Vem pro cima e toma aqui, cara, gandaia Lala, 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 lala Petit paparazzi Tup, tutup, tutup, tutup Showzinho do Cava Lá, 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 lá Deixa a batucada Essa é a nossa batucada Valeu gente, esse foi o Grupo Nota Samba Valeu gente, até a pós, se Deus quiser A próxima live, só ficar espigadinho Que a gente vai estar de volta Tem muitas coisas boas pra voltar Se Deus quiser E voltando dessa pandemia, saindo dessa fase vermelha A gente vai estar Tocando em todos os barzinhos aqui da região Se Deus quiser Se Deus quiser Mais uma vez agradecer Corujalanches Agradecer TimeSag Agradecer os sindicatos Espaço Mertalúrgicos E agradecer Aqui o Heavy Kids por esse espaço nosso Valeu, valeu, valeu gente Valeu gente, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Essa é a nossa Percussão Boa noite para o Grupo Nota Samba Uma boa noite especial também para todos que estão acompanhando a live E para os parceiros nossos do Vale Ver TV Queria aqui também Nesse primeiro de maio Parabenizar cada trabalhador e trabalhadora Por esse dia tão atípico e tão difícil que estamos passando Primeiro de maio dos mais difíceis Um ano de pandemia já O sindicato tem feito vários acordos Estamos trabalhando duro e nos mantendo atuantes Em defesa da vida das pessoas Em defesa do emprego Em defesa do salário dos trabalhadores O sindicato também vai estar fazendo um drive-thru solidário Uma ação solidária Na segunda-feira Das 10 horas da manhã até as 18 da tarde Vamos estar em frente ao sindicato Arrecadando alimentos Pedimos para o trabalhador e trabalhador Que puder fazer essa doação Que passe, deixe seu alimento Não precisa nem descer do carro Participem dessa corrente Afinal, somos todos trabalhadores E precisamos nesse momento Darmos as mãos e ajudar quem precisa O verão chegou E com ele, o Happy Kids vem com tudo Quer saber por que gostamos tanto do Happy Kids? Porque aqui tem diversão todo dia Fácil acesso localizado às margens da Via Dutra Em fim da Manhã Gaba Entre Aparecida e Campos do Jordão E pertinho de Batuba O Happy Kids é o melhor parque aquático da região São 4 tuboáguas grandes, 6 piscinas, rio lento É água pra todo lado É muita água E a diversão não para por aí Venha se divertir com toda sua família Para as crianças, Espaço Kids com cama elástica E piscina de bolinha E para os adultos, temos uma refrescante área de chope lanchonete O lugar perfeito para todas as idades E o mais importante Com segurança, equipe de bombeiros, estacionamento e guarda volumes Aqui é muito seguro pra você e sua família curtir muito Venha se refrescar no mais novo parque aquático da região Happy Kids Aberto de terça a domingo, das 9h às 19h Happy Kids Venha ser happy! Happy Kids